Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matudo Perto de doutor, né que eu não sou ninguém Mas lá no meio do gato eu sou o doutor também A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Desenvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, sou caboclo apaixonado Assim lá no pé da serra e me criei no meio do gato Tomando boi de cassim, vila mesmo, matando a sede Bebendo leite de vaca com cuscuz de milho verde Montando em cavalo bravo, rolando em cima da cela Ouvindo cantar do galho e o bater da cancela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matudo Perto de doutor, né que eu não sou ninguém Mas lá no meio do gato eu sou o doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matudo Perto de doutor, né que eu não sou ninguém Mas lá no meio do gato eu sou o doutor também A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Desenvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, sou caboclo apaixonado Assim lá no pé da serra e me criei no meio do gato Tomando boi de cassim, vila mesmo, matando a sede Bebendo leite de vaca com cuscuz de milho verde Contando em cavalo bravo, rolando em cima da cela Ouvindo cantar do galho e o bater da cancela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matudo Perto de doutor, né que eu não sou ninguém Mas lá no meio do gato eu sou o doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matudo Perto de doutor, né que eu não sou ninguém Mas lá no meio do gato eu sou o doutor também Música